Bom dia galera, bom dia seguidores, bom dia amigos, mais uma vez nós estamos aqui acampados, acampamos essa noite e nós estamos aqui na beira de um lago de Balbina. Vamos tentar uma pescaria, mas não achamos nenhum barco para nos levar, mas o Léo está por aqui, tentando uns peixinhos no barranco. E aí Léo, chegamos da pescaria? Bom dia, bom dia moçada. Um balde de peixe? Cadê? Deixa eu ver. Olha aí, estão vivos, olha aí, fugiu? Estão vivos os bichinhos? Só começou a nossa pescaria agora de manhã, só começou. Só o início, né? Só o início da pescaria. No barranco é assim mesmo, né? Na pescaria de barranco, de varinha assim, alinhadinha e vamos ver o que nós pegamos aí durante o dia para vocês. Beleza moçada? Vamos fazer um frito aí, vamos comer um peixinho com a gente aí hoje. Hoje nós vamos fazer um peixe frito para o almoço, aqui na beira desse lago maravilhoso que estamos aqui. Certo? Se você quer mais novidade, continue aí nos assistindo, continue nos acompanhando. Até daqui a pouco. Aí moçada. Aí dá para nós ver os botos por ali assim. Tem uns botos bem por ali. Ali ó, ali ó. Lá os botos, ó. Ele sai quase todo fora d'água. Lá em cima já estão eles, ó. Passaram lá em cima. Vamos ver. Se vai aparecer. Cadê, cadê? Eles estavam antes na beirinha. Bem aqui assim, pertinho aqui. Agora estão muito dentro. Pessoal aí de caiaque. E... Aqui estou eu. Aqui está a dona Leia, ó. Limpando a nossa pescaria. Olha ali, ó. Nossa pescaria de hoje. Olha aí para vocês verem. Carazinho. Pacuzinho. Pacuzinho. E tem o quê? Vai dar uns 20, né? Dá um almoço. Dá um almoço bacana. E é isso que nós gostamos. É tá? Em meio à natureza aí. De boa. Tranquilo. Vamos ver se nós conseguimos avistar os botos aí de novo. Vou mostrar para vocês. O que temos aí? Lago de Balbina, riquíssimo em peixe aqui. Principalmente Tucunaré. Bastante, bastante. Mas tem que ir muito dentro aí para cima. E a gente ainda está nessa pescariazinha de barranco aqui. Passando tempo. Muito bacana. E aqui está nós. A moçada pescando. Pescando e... Admirando os botos aí. E aí, Lê? Começou uma chuvinha? Começou o corrido de limpar peixe. Acabou? Eu não venci pegar o peixinho para limpar não, ó. Acabou. Temos aqui na... Na Lida aqui, tentando pegar mais alguma coisa, mas... Mas como é que você não tem alta na joia, vai ver? Olha lá, olha lá. Ela se encolhe, viu? Ali. Ela se encolhe, tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui para pegar esses botos. Vou dar um zoom aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esse botos mais de perto para vocês dar uma olhadinha. Tcharam! Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui, olha ali, olha. Caramba, está bem aqui, olha. Pertinho de nós. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês, botos? Cotinho... Lá em cima tem... Mas tem uns aqui perto de nós. Ai, ai, olha coisa linda. Ali tem mais Deu tempo que começou a chover A chuva começou a engrossar Ui, ali Olê, olê, olê Cadê, cadê? Bora, vai A lei está logrando os botos aqui Pegou o peixe do boto Os botos estão aqui caçando Eu vou ali pegar Ui, aqui Olha o peixe dos botos aqui Espera um pouquinho, só mostra Olha ali Olha ali, coisa linda Tem boto para todo lado Olha ali, olha o que ele está feio Olha lá, olha lá Ui, olha que coisa É o rosa, amiga É o rosa Esse é o boto da Amazônia Mais um casal bem aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem um casal lá E tem um casal Aqui na nossa frente, para cá Ali tem mais um linda Rapaz, tem boto demais Que coisa linda É isso aí moçado Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva Acompanhe Nossas aventuras Acompanhe nós mostrando aí As belezas da Amazônia Ali tem mais boto lá Mais um casal de boto lá Eles andam geralmente em casal Aqui tem mais um casal Aqui, olha Na nossa frente Parece que Tem para mais de 20 Tem para mais de 20 boto aqui Roda de nós Olha lá Olha lá Olha lá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Fugiu, Léo? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Aqui Aqui E outra piabinha? Outra piabinha Vai para o frito Vai para o óleo Sumiu? Vai para o óleo Sumiu, biginho Vai tentar de novo? Vai lá Mais um Vai pegar mais? Outro foi embora agora Eles estão caçando peixe E aí, Lé? Pegou? Olha Olha Olha, um pacu Que legal Aí pega, menino Olha ali, peixinho É muito, muito, muito Pegou? Aqui tem que quando Porque o anzal é pequeno Quando você for visgar Só visga bem devagarzinho Porque se visgar Se fosse com o anzal é muito Menino Olha aí Patuzinho Tá cheio aí de pato Mas tem muito aqui Vamos ver o que nós apronta aí Bom dia E aqui continua nós Mais uns pacuzinhos Já pegou aqui E vamos Ver se nós pegamos mais uns aqui Vamos lá Vamos lá Ver como é que está O andamento das coisas Aqui de baixo Olha aqui 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 E aí E aí Rendeu a nossa pescaria? Ui A coisa linda Tá vendo? Olha aí Só pescadinha de barranco Ali ó Na beira da Quer coisa mais gostosa Que isso? Olha aí Na beira do barranco Pacuzinho Escarazinho Piaba Piabinha Que é a sardinha E o O Carauaçu Carauaçu E tá de boa Tudo limpinho aí E eu já tenho mais Pacuzinho Pego ali embaixo No baldinho E eu vou lá agora Trocar Que eu estava pescando com minhoca Vou pescar com massa de pão Que o Pacuzinho Que o Pacuzinho gosta mais de massa de pão Do que de minhoca Vamos Segundo o menino ali Enquanto a Lê faz o almoço aí Tá Lê? Tá Fazendo o almoço aí Que eu vou lá Ver se eu pego mais alguma coisinha Para mostrar para vocês Beleza moçada? Bora Lê E vai ser muita aventura hoje Aqui mais uma Eu brinco com ele aqui E já aparece mais ali Se eu ficar brincando Aqui um tucunaré Já chega e já pega o peixinho também Legal Vamos tirar esse bichinho aqui Mais um para Mais um para banha E aí moçada Chegou aquela hora Moçada Aquela hora Pensa Imagina Aí Peixinho Temperadinho No capricho Feito só um pouquinho Lê? Só para nós dois? Só para nós dois Nós temos peixe para comer Semana toda em casa Embora fritinho? Tem Olha aí Saindo aqui Aqui o arrozinho Peixinho frito E tem mais Olha aqui Tem mais uns 10, 12 Para lê limpar ainda E a lê limpa, né? Lá para casa Gosta, né? Gosta Profissão de pescador E de limpadeira A lê não tem Tendo que ela limpar Peixe para limpar Ela não pesca não Ela gosta de limpar peixe Que legal O negócio é peixe Limpar, menino Limpar e fazer E fritar E nós comer Muito bacana E aí, Léo Chegando da pescaria? Chegando Pegou? Mais um pouquinho Sim, eu vou ficar o dia inteiro Emporando peixe agora Que legal, né? Vem para pescar Isso Que bom, né? E aí, moçada Que beleza Sol quente Gostoso Mas na beira da Na beira da refresinha aí Legal, né? Farinha de pesca Pequenininha E aí Não dá para pegar os grandes Vamos pegar os pequenos Mas é peixe, né? É peixe Tudo é peixe Beleza? Agora é a hora Agora, né? É a hora da verdade? É a hora daquele peixinho frito Crocante Uia E agora Vai Meninos são mais Eu tiquei eles Tá ticadinho? Tá Saladinho Saladinho Que delícia de vento Bom, bom, bom Vamos almoçar? Obrigado Bom almoço Obrigada A gente vai pegar, Diego Para almoçar Mas já pegou Para almoçar hoje E aqui, moçada Muito bom, né? E aí, moçada Não sei não Tem vida melhor que essa, Lê? Se tiver Se tiver Não presta Pode até ser mais cara É, deve ser muito cara Porque a nossa É a vidinha barata Mas boa Boa E aquele peixinho, Lê? Como é que tá? Vamos ver? Vamos ver Vamos ver aqui Olha Olha Hum 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 Que delícia Muito bom, gente Delícia 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 Moçada Não é inscrito Nosso canal? Se inscreva Acampamento Cachoeira Trilha Na mata Pescaria Tudo de bom, né? Tudo de bom Beleza? Nos acompanha aí Temos aí Mostrando Parte Das belezas Da Amazônia Para vocês Beleza? Vamos Saborear Esse almoço Vamos pegar Mais um peixinho De tarde? Vamos Tentar pescar mais Alguma coisinha E Temos aí junto E aí, Lê? Como é que foi De pescaria hoje? Pescamos Bastante Peixinho, né? Não deu Peixe grande Mas Peixe pequeno Nós estamos Levando para casa Mais ou menos Um quilo de peixe Sem contar O que nós Almoçamos, né? E a traíra da noite? É, e teve a traíra A noite também Ficamos uma traíra A noite, mas Mas nós nem Nem sabia Que tinha pegado Hoje de manhã Fui ver a alinhada Que tinha deixado a armada Estava a traíra lá Enroscada É, mas é assim mesmo, né? Não pesca de um jeito Pesca de outro, né? Mas que não deixamos De pescar Isso não, né? Vamos lá Que nós não perde a viagem Bem aqui Não pega peixe grande, né? Porque a gente não entra Para dentro Lá Da represa Mas a gente pesca No barranco ali Pega bastante peixinho pequeno Pacuzinho Carazinho Tilápia Traíra Mas é tudo peixe, né? Tudo é peixe Tudo é delicioso Bem torradinho Bem fritinho É bom demais Vai que vai O que vale É passar o tempo Acampados Aqui na Na beira da água No sossego No sossego Sair daquela rotina Da cidade E vim Para a mata Vim para cá Para o refúgio E Nos próximos vídeos Tem mais pescaria Temos armando Uma pescaria Bacana Aí sim Com barco Peixe maior E Vamos ver aí O que Deus prepara Para nós Nas próximas aventuras E vocês que gostam De pescaria Gostam de acampamento Nos siga Nos acompanhe Dê o seu like Comente E continue conosco Tem muitas aventuras Pela frente Não é, Léo? É isso aí Vamos encerrando Esse nosso vídeo Por aqui, né? Vamos ficando por aqui E no próximo Tem mais, né? Beleza, moçada Fique com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo Se Deus quiser Até o próximo Tchau